Música Serrließen sério Motion Há 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 háuu Repitam comig PHP Mischia 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 De radiation Henità Harietai Nessa busca O que é hoje? Repita Raçadão Olha que lindo mano Caralho parece até eu Nessa webcam mano Ó Porra Caralho Não parece eu assim Porra Caralho Esse ângulo aqui ta favorecendo demais Esse ângulo aqui ta favorecendo Todo torto Para de invejoso Para de invejoso Caralho filho olha esse ângulo aqui moleque Que isso Porra é o deus do atuit cara Porra Tô bonitão Horrível Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Presidente Que susto Horário de almoço da gata E eu encontro quem no meio do caminho, gente? Kelly Santana de Capinópolis Pensa num carinho incrível A gata que tá com tanta fome, tanta pressa Que eu esqueci de tirar foto Mas eu falei que ia mandar um beijo pra Kelly Meu Deus, a briga do frango, rapá Era a bunda do frango, rapá Era o cu do frango O que é isso? 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 mais e aí família olha que vídeo lindo e emocionante tocou no fundo do meu coração um vídeo lindo e emocionante que tocou no fundo do seu coração mas deixa eu responder uma coisa aqui mas vocês esquecem que eu que sou o responsável o líder o dono e o chefe desse canal sou não adianta botar foda-se pra mim não esse chat aqui só acontece porque eu criei isso aqui eu sou o dono disso aqui eu deixo isso acontecer entendeu? porque se eu não abro live se eu não não priorizo algumas palavras que vocês porra você é caralho é é ofensivas a minha pessoa aqui não ia ter isso então eu acho bom vocês terem mais admiração por mim vai sair todo mundo se eu fizer isso? e aí família não vai ficar ninguém não não a gente te paga pra você fazer lá e pra gente valeu escravinho otario você é nosso escravo sudoeste tô aqui pelo chat se eles forem embora eu vou também não calma aí você me chamou de escravo escravo de otário ainda escravinho otário beleza é incrível que nem meu moderador me ajuda me protege todo mundo contra mim nessa porra caralho seus desgraçados e você lovinho tá com quem? tá no time do chat? hã? tá no time do chat né ah obrigado muito obrigado tomando um porradão na cabeça do macaco mano o macaco tá amarrado ali na ele tá amarrado pro rabo o macaco aqui na corda olha lá agora você vai rogar com quem? com uma ah tá amarrado com a cabeça me desculpe querer te bater te humilhar já parei pra pensar e